O milênio já chegou pra mudar eu e você Obrigando o bicho homem a ter de se render Respeitar a natureza pra esse planeta não morrer E acabar com esta guerra que separa eu de você Capoeira é filosófica, ela não tem agressão Tô estudando a capoeira na casa das mutações Tô estudando a capoeira na casa das mutações Homem tem que se render, homem tem que se render Tô estudando a capoeira na casa das mutações 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 Legenda Adriana Zanotto